Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu tô com esse kitzinho bacana aqui ó O que que é isso aqui? Isso aqui é um kit pra montar uma matriz de LED dessas daqui ó Só que é um kit difícil assim, tô enrolando há muito tempo a montar Porque ele usa um componente desse aqui ó, SMD SMD é esse tipo de circuito que ao invés de passar por um furinho como esses aqui ó Esses aqui eles tem os pinos e os furos né Então eu passo aqui, soldo do outro lado, fechou né Esse cara aqui não ó, esse cara ele vai nessas plaquetinhas aqui de metal Esses pedacinhos de metal que eu tenho que esquentar E aí eu solto o chip em cima e ele magicamente vai ficar colado ali Então tô há muito tempo enrolando pra botar isso aqui Mas agora surgiu um projeto que eu acho que vai ser legal pra usar isso aqui Então me motivei a fazer Não me desejem sorte Então, até que foi bem tranquilo Eu tava com bastante receio assim né, de fazer essa solda SMD Eu achei que pelo tamanho e tal, não ia precisar do soprador térmico né Mas na verdade eu melequei de solda aqui com ferro de solda Mas na hora de colocar mesmo o chip Você solta ele e ele não fica certinho Porque tem uns pontinhos de solda já meio dado embaixo Então, usei mesmo o soprador né Vocês tão vendo aí Porque daí eu soltei o chip aqui em cima E aí esquentei bem com o soprador Até ficar toda a solda derretida E aí ele fica dançando, todo solto aqui né Aí é só deixar ele no lugar certinho e tal E depois vir com essas fitinhas aqui né É uma fitinha própria pra solda SMD É uma malha de cobre Aí você vem e esquenta o ferro de solda e vem com ela limpando É tipo passar um fio dental aqui né Você vem e passa ela quente aqui ó Que ela pega todo o estanho que tiver Fadando curto nos contatos aqui do chip E aí deu certinho Aí já instalei aqui a biblioteca de exemplo Que vem pra ele Tem uma biblioteca pra art luino E aqui ó Vou botar ele aqui Vem em cima da caixinha Ó, tá vendo que sobrou um monte de pecinha né É porque ele vem de um jeito que você possa Prender um no outro assim E fazer uma malha grande assim Uma matriz grande de velho Eu comprei assim ó Não sei se eu comprei 4 ou não Mas eu comprei algumas unidades desse aqui E de repente depois eu experimento Conectar um no outro Mas eu vou ligar aqui pra vocês Pra vocês verem Como é que é o código de exemplo Que vem com ele Peraí, tá aqui Esse aí então é um É uma matriz de LED Da IC Station É um site chinês Achei legalzinho Achei uma boa experiência assim Pra você perder o medo Da solda SMD E o exemplo funcionou de primeira Instalar a biblioteca foi fácil Eu tô com ele conectado aqui No meu Arduino Blackboard Da Robocore E aí vou deixar ele aí Desenhando uns pontinhos pra vocês Beleza? Valeu! Tchau! 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 Tchau!